Animal Print, longo, maravilhoso. Olha só, gente. Vestido Max, com uma golinha estruturada, abotoamento frontal. Esse abotoamento aqui é funcional. Manga longa, abotoamento também aqui no punho. Vem um elástico na cintura para acinturar, bolsos nas laterais. E, gente, deixa eu falar a vocês. Esse vestido aqui está na campanha de 30% de desconto até o dia 26. Compram no atacado. Então não percam, porque ele está maravilhoso. Olhem só esse lançamento da coleção Calmaria. Que lindo! A estampa é linda, me encanta. Ele é num crepe, sabe? Aquele crepe bem gostoso. Vem com esse detalhe aqui, ó, a golinha um pouco mais alta com abotoamento na parte de trás do pescoço. A manguinha dele é bufante, linda. Vem com esse elástico na cintura para acinturar do jeito que a gente merece. E a altura dele é perfeita, gente. Olha só que lindo! Tem variante dele nesse tom de azul, marinho, belíssimo, super chique. E tem também num tom de verde. Lindo também, né? Digam pra mim qual que vocês acham mais bonito. Azul, verde ou esse nude? Mais um animal print dessa vez. Uma chemise mais na altura do joelho. Olha só que lindo! Ele é num crepe. Gente, eu amo crepe, não amassa. Então, vem abotoamento até aqui na golinha. Eu adoro abotoar até em cima. As minhas seguidoras sabem. Mas aí você pode usar na altura que você se sinta mais confortável. Aqui, ó, a manguinha dele vem com esse ajuste. E a cintura vem com um passadorzinho embutido. E esse detalhe aqui, ó, das tirinhas para amarração com ponteiras douradas. Bolso nas laterais. E olha, gente, fiz uma composição com bota. Simplesmente amei esse resultado. Falem pra mim, gostaram? A Cássia tá com a variante desse vestido. E olha só o arraso da gata. Gente, ela num tom de verde. Ela colocou um mule e uma bota. E olha como ficou perfeito nas duas opções. Eu, sinceramente, amei, amiga. E olha só o arraso da gata. 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 Tchau.